Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim, para quem não conhece o meu nome é Flávia, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Sem Make, porque eu vou mostrar para vocês as minhas últimas comprinhas de maquiagem lá da Shein. Eu já fiz o meu skincare e vou aproveitar para usar pela primeira vez, vocês estão vendo né, que tá com a tampinha metálica, esse, deixa eu botar aqui bonitinho, esse hidratante facial da Nivea, a minha pele ela é mais para oleosa e eu vi resenhas muito positivas desse hidratante e resolvi comprar para experimentar. Lembrando que eu não estou fazendo um tutorial de make, eu vou mostrar as maquiagens que eu tenho, que eu comprei, para repor as que eu tenho aqui e mostrar né, na prática como eu uso. Enquanto eu hidrato a minha pele, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, me perdoem o ângulo, foi o ângulo, o melhor ângulo que eu realmente consegui para gravar para vocês aqui da penteadeira. Olha que eu gostei desse hidratante hein, realmente, no passar aqui eu já não estou sentindo a minha pele, olha, gostei. Vou mostrar os produtos que eu tenho aqui da Shiglen, eu comprei dois corretivos, eu tenho usado o corretivo antes da base, por causa dessas benditas olheiras. Então eu comprei esse daqui, que é a mesma cor do que eu já tenho, por isso que eu vou usar o que eu já tenho, eu comprei para fazer um pequeno estoque. Esse daqui é bem grosso, tá? É bem grosso. Então ele vem assim, tá vendo? Com essas cerdinhas. E quando você mexe embaixo, o corretivo sai. Vou mostrar aqui no velho, ó, olha como é que já está bem sujo. Mas é isso aqui, ó, eu vou rodar, deixa eu ver, ó, tá vendo? Que já está saindo aqui o produto. Então, vou aplicar. Eu hoje não vou passar esse corretivo laranja, tá? Então de repente a minha olheira não vai ficar bem coberta. Mas é isso. Já estou com a minha esponja devidamente hidratada, que é o quê? Você molhar, espremer e ela é assim. Para vocês terem uma noção, essas esponjas são da Shiglen, tá? É a mesma, só muda a cor. Olha como ela é seca e como ela é úmida. E vou usar a esponja para dar uma espalhada aqui no corretivo. Eu tenho essas duas bases aqui da Shiglen, que é a marca de maquiagem da Shein. E aí eu sempre gosto de ter duas, tá vendo? Uma clara, uma mais clara e uma mais escura. Justamente porque dependendo da época do ano eu estou mais bronzeada, eu estou menos bronzeada. Aí eu vou misturando. Tem dado certo assim, tá? Essa base de tampa preta é a base matte. Então eu tenho aqui a cor camel e a cor caramel. E vou espalhar. Eu comprei um outro corretivo que eu já tenho aqui, tá? Esse daqui não tem uma cobertura tão intensa quanto o outro. Mas eu uso bastante porque ele marca menos também nas linhas. Essa daqui é a cor Nutmeg. Vai pesar um pouco, mas eu vou usar para vocês verem. Mesma esponja. Aí eu viro um pouquinho o lado, mas as cores são muito próximas, né? Agora eu vou para o contorno. O meu de uso, Vé de Guerra. E o que eu comprei. Aqui o novo. Gente, isso aqui é uma maravilha. Vou fazer aqui os pontinhos. Aqui. Que é até a parte que você já vê um pouquinho mais escura mesmo. E a parte do nariz. São essas as marcações que eu faço. Aí eu uso a mesma esponja. E eu gosto muito dessa esponja. Tanto que vocês veem que eu tenho de cores diferentes, mas do mesmo formato. Porque eu me adaptei, tá? Porque esse outro lado aqui dela, tá amassado, tá? Mas ó, esse outro lado dela, eu uso nessa parte do contorno. Tá? Então ao invés de eu ter que apertar muito o outro lado, eu prefiro esse. Que é mais reto. E as minhas lâmpadas aqui, bem improvisadas, né? Já tá caindo. Mas enfim, foca aqui nos produtos. Eu vou sempre fazendo esse movimento, né? De batidinhas. Tanto para tudo. O corretivo, a base, agora o contorno. E aí aqui, ó. Medo, né? De fazer besteira. Mas é nessa parte aqui do rosto. Justamente por isso que chama de contorno. Tem gente que faz o contorno aqui de baixo. Eu não tenho muito hábito de fazer. Às vezes eu pego só a esponja já sujinha e faço aqui embaixo. Aqui, ó. Eu não tinha o hábito de usar produtos cremosos. E vocês viram aqui, né? Que eu usei o contorno. Agora eu vou usar o blush. E eu estou amando. Tanto que eu nem tenho mais o blush em pó. Eu não sei se eu nunca mais vou usar. Mas eu gostei muito e me adaptei muito a essa questão do cremoso. Mesmo tendo a pele mais pra oleosa. E aí, ó. Eu tenho o blush. Tem um produto que eu não comprei agora pra repor. Porque ele ainda tá cheio. Eu uso muito, muito, muito pouquinho. É o iluminador. Também cremoso. E aí, o que é que eu faço? Eu pego... Ah, deixa eu mostrar o meu pincel, né? Porque eu também comprei o pincel novo. O meu pincel aqui vai de guerra. Eu usei anteontem. Não lavei. Esqueci que eu ia gravar o vídeo. Mas deixa eu mostrar o novo bonitinho. Esse pincel, ele tem o formato de pata de gato. E eu uso para... Olha a diferença do velho para o novo. E eu uso pra espalhar o blush e o iluminador que eu coloco junto. Então eu pego o blush. E aqui, o iluminador, eu dou um pontinho de cada lado. Bem pouquinho mesmo. E na hora de espalhar, eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Batendo e o movimento circular. Esse pincel, vou tentar não ficar tão de lado aqui, pra vocês verem, né? Ó, tá vendo? Vou fazendo círculo e vou puxando aqui pra cima. Bem, eu espero que esteja ficando bom pra vocês. Pra mim aqui já tá bem melhor do que tava. Ó, tá vendo? Eu gosto. Deixa eu fazer o outro lado aqui. Antes de, sei lá, como eu passei muito corretivo, eu vou ter que dar uma batidinha aqui. Porque ele já marcou. Então vou. Quero saber quem faz maquiagem sem fazer careta. É estica, né? Eu acho que eu comprei esse pincel na Shein. Porque os meus outros, todos os outros aqui, são da Macrilão. Mas eu tenho esse jogo aqui, ó. De pincéis menores. Ó, em alguma vocês vão ver escrito Sheglan. Ó, esses pincéis aqui. Tá? Que eu vou usar no decorrer do vídeo. Então vamos. Eu gosto, eu na verdade eu peguei o pincel, mas eu gosto também de usar a própria esponja pra dar uma selada maior, principalmente nessa área da olheira. Ó. E eu não passo na parte do blush, tá? Justamente pra manter esse glow. Mais uma comprinha agora do lápis de sobrancelha. Eu tenho algumas falhasinhas, mas eu tenho a micropigmentação. Então deixa eu mostrar. Esse lápis aqui, eu tenho dois ainda. Ele tem a parte aqui da escovinha. E tem a parte que você vai rodando e vai aparecendo. Aqui, como eu tenho a micropigmentação, eu venho mais nessa parte aqui, não sei se dá pra ver, deve dar, né? Que eu tenho uma cicatriz, arte de criança, cair de bicicleta na pracinha, e aí cair de cara numa pedra. Aí a pedra entrou aqui. Mas vamos lá. Aí eu faço uns risquinhos. Aí vem com a escovinha e dou uma esfumada. E vou jogando pra cima. E quando chega aqui no meio, eu já vou jogando mais pro lado. Outro produto que eu comprei, mas assim, não sei se vai ser muito dica pra quem gosta, por exemplo, daquela sobrancelha que fica pra cima. Esqueci o nome. Eu, particularmente, não gosto, tá? Nada contra quem tem. Eu tenho uma amiga que tem, assim, ela ama e tá tudo certo. A amizade continua. Mas eu não gosto. Eu não acho bonito, tá? Então eu tenho esse aqui, que é o Valinho de Guerra. Esse aqui é só pra dar uma penteadinha mesmo, tá? Faço a mesma coisa que eu faço com a escovinha. Eu jogo pra cima. E... Jogo assim pra lateral. Mas é só isso, tá? Vou mostrar essa palheta aqui, a minha, assim, ó. Dá vida. Dá vida. Isso daqui já resolve toda a minha vida com relação à parte dos olhos. Por quê? Porque eu não fico inventando muito. Aí eu uso esse tipo de pincel aqui pra fazer o esfumado. Eu vou usar... Às vezes eu uso só essa, às vezes eu uso só essa, às vezes eu misturo as duas. Eu vou usar essa daqui, que é um pouquinho mais clara. Dou uma batizinha pra tirar o excesso. E aí venho aqui e, ó, vou fazendo um movimento circular. Não passa só assim, tipo, eita, bom. Não fica bom. Eu aprendi que tem que esfumar. E aí você pode ficar indo e voltando. Passa um pouquinho do canto dos olhos, que seria aqui o final. Passa um pouquinho e aí faço esse movimento circular. A diferença é entre o olho que eu fiz e o que eu não fiz. Então eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Gosto de usar a mesma sombra pra passar na parte de baixo. E aí eu uso esse tipo de pincel. Mesma coisa, né? Pego, batidinha, e aí passo aqui rente aos cílios de baixo. Aqui, ó. Agora a parte que eu faço com o dedo, que pra mim dá toda a diferença com relação a essas sombras que são mais cintilantes. Então eu pego, vou pegar a mais clara. Então eu pego aqui. Deixa eu já posicionar, ó. Mas eu faço isso aqui. Eu faço como se fosse, eu dou umas carimbadas, ó. Aqui, ó. Ó, ó, aqui sim. Gente, eu tô fazendo sem olhar. Já deixe seu like, só por causa disso. Posso estragar essa maquiagem e é ela que eu vou usar pra gravar o próximo vídeo. Deixa eu ver aqui como é que ficou. É isso, é isso, tá? Aí posso pegar até mais um pouquinho, mas eu vou fazendo esse movimento aqui. Ó, de batidinha. Gosto bastante. E aí eu uso justamente a parte, né, do dedo que vai afinando pra encaixar aqui. Então, não dá pra fazer o outro lado com a mesma mão. Eu, pelo menos, não consigo. Então eu tenho que usar o... Agora aqui o dedo esquerdo pra fazer o lado esquerdo. Ó, tá vendo? Encaixa bem assim, ó. Eu uso a bruma antes de passar o... A máscara de cílio. Porque pode ser que borre. Eu tinha uma outra que borrava. Essa daqui eu não paguei pra ver. Então aqui está a nova, tá? Tem várias cores, tá? Eu já usei a roxa, a lilásinha, e essa. Eu achei que essa... Ainda bem que nada é de quebrar. Voltando, eu achei que a amarela segurou mais a minha oleosidade. E aí, pra quem nunca usou a bruma, você sacode e coloca afastado, tá? Eles falam uns 30 centímetros do rosto. Então, ó. É isso. Espera secar. Essa da Shein seca bem rapidinho. Deixa eu botar de volta aqui na gaveta. Agora eu vou passar o lápis, que eu não comprei dessa vez. Fazer o contorno aqui. Eu tenho esse trigo que também gosto muito, que é mate, e ele demora pra... pra sair. E aí, o que que eu faço? Eu, geralmente... Eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo. Tem essas duas cores que são muito escuras. Eu, geralmente, uso uma das duas cores com esse daqui. Que aí dá uma... suavizada. Vou fazer isso, então. Vou passar com vocês e aí eu espalho com o dedo. Ó. Ele é bem marrom, né? Aí vou passar o outro aqui por cima. Aí a gente faz assim. Já começa a dar uma misturada. Parece que não vai dar certo, mas dá. Eu peguei um guardanapo pra mostrar pra vocês que o batom, ele realmente tem uma fixação muito boa. Ó. Praticamente não suja. E o que sujou foi mais aqui. Em volta. E aí, pra finalizar, eu não gosto desse efeito matizão. Eu vou finalizar com o gloss. Esse aqui é se forrar. É... Não sei o nome. Mas olha como ele é. É marronzinho. Na verdade, bem suave. E às vezes eu passo também o da Shein. Esse daqui não adiciona nada de cor. Ele tem um cheirinho de coco. E esse daqui... Ah, vou passar esse daqui. O da Shein. Também não adiciona cor, mas ele traz um efeito de bocão. Esse gloss, ele arde, tá? Parece que você está passando pimenta nos lábios. depois passa o efeito. Vou passar aqui pra vocês verem. Mas antes, deixa eu mostrar o último produtinho, né? Do vídeo, que é a máscara de cílios. Eu precisava de uma máscara desse tamanho para passar só nos cílios de baixo? Não. Essa daqui, ela é dois em um. Ela tem esse lado. e tem o outro. Não sei dizer qual é qual, tá? Sou bem leiga com relação a isso. O que eu posso falar de positivo dela? Essa daqui é a nova. Eu achei, assim, que ela seca muito, muito, muito rápido. Maravilhosa. Por esse ponto. Agora que eu não posso piscar, né? Que é aquele dilema aqui de não borrar. Mas como eu falei, ela seca muito rápido. Isso é bom. porque agiliza, né? A questão da maquiagem. Marina ficar esperando secar. Eu comprei uma que tinha a escovinha bem fininha, ideal para os cílios de baixo. Mas não era da Shein e não secava rápido. Então, eu tive que descartar. Olha como tá esse olho aqui que eu passei embaixo e esse. Eu acho que dá um dá um levante interessante no olhar. Deixa eu passar aqui no outro. E agora o gloss. Esse batom não sai, mas eu não gosto de usar o aplicador para passar por cima de um batom porque logo o aplicador fica sujo. Então, eu venho aqui no dedo. Já começa a pinicar. E essa é a make finalizada. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu acho que depois de uns minutos é que ela vai dando uma assentada. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não sou expert, obviamente, em maquiagem. Quis mostrar os produtos na prática, né? Porque muitas vezes em vídeos de comprinhas a gente fala não, essa daqui é a bruma. Ah, comprei isso aqui, o contorno. Então, eu achei que seria interessante mostrar as comprinhas e mostrar como eu uso na prática, tá bom? Essa é a make que vocês vão ver no próximo vídeo do canal. Vídeo de comprinhas. Então, não me abandone para ver esses próximos vídeos, tá bom? E eu adoro a presença de vocês aqui. Meus beijos e até esses vídeos. Tchau, tchau. Tchau.